Fizemos a última viagem É isso aí amiguinhos, eu sou Clemente Nascimento e está começando agora mais um Pé na Porta E hoje eu vou falar com a dupla sertaneja que vai bombar, sim, é, eles tem vários hits, as meninas vão pirar O Neymar já preparou até uma coreografia pra eles, é, eu estou falando de Pereirinha e Pereirão Mais conhecidos como Maurício Pereira e Tim Bernardes Gostaram da apresentação? Ótimo, ótimo, se rolar metade disso aí nós estamos feitos, cara Cara, vocês podem ser uma dupla de funk, cara, MC Pereirinha e MC Pereirão Pode ser, sabe, o século XXI é gozado porque tudo é possível, né E tudo, é bom, assim, no Mulheres nos anos 80 a gente misturou muita coisa, os caras achavam meio esquisito Mas hoje a gente se mistura com naturalidade, né Hoje as pessoas já nascem com internet na orelha, então o cara já ouve um tecno brega, com folk Com música, com John Cage, Papo Cabeça, com umas coisas bregas Então a cabeça de quem nasceu nos últimos 10 anos, 15 anos, é uma cabeça doida, diferente Eu vejo que não tem aquela coisa arraigada de tribo que a gente tinha, né Cada tribo era bem divididinha, hoje os caras misturam tudo, ouvem tudo O que você ouve de diferente, assim, bem extremo? Ah, tá bom, obrigado Tô brincando Não, é que eu venho meio da escola de rock'n'roll, assim, de coisas dos anos 60 e tal Mas, por exemplo, eu ouvi muito jazz por ter estudado música, assim, essas coisas E o seu pai te obrigou a estudar música? Não, eu que quis, na verdade, ele falou pra eu não estudar Ah, bom, agora eu tô entendendo que eu sou o seu pai mesmo Mas, eu não sei, eu gosto muito de funk americano, assim, antigo E eu tô ouvindo umas coisas que misturam com hip-hop, assim, e jazz, umas coisas esquisitas, sabe? Agora, meu, uma dúvida só pra encerrar aqui, tal Pereirinho e Pereirão é só um show, tal? Ou tem possibilidade de virar um projeto, ter um disco, sei lá, um projeto mais... Ah, eu acho que dá pra virar um disco, sim A gente tem feito esse show Esse show tem três anos de estrada, mas pouca, porque eu ando por aí com os meus shows Ele anda com o Terno Mas a gente tá ainda, de pouquinho, caçando um repertório que encaixe, né Que seja o que a gente quer, né Mas esse não tem pressa, como é um trabalho... Ah, o cara é meu filho, eu sou pai dele A gente tá sempre... Ah, pai, se ele é seu filho, você é pai dele? Ah, não, 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 é O cara é muito enrolado É, pô A gente, você é uma figura de estilo, Clemente, pô Você parece que você não estudou no ginásio, cara? Não, botei foda Vou respeitar Mas o fato é que a gente tem, tá sempre em contato E achando coisas que caiam bem nas vozes da gente E achar um pouco esse espírito Que a gente não chega a saber bem o que é Meio folk, meio caipira Meio moderno, meio antigo Meio romântico, meio delicado Mas que tem um pé no rock'n'roll Então é uma mistureba acústica, né E que se a gente achar um repertório de umas 10, 12 músicas aí Ah, dá pra gravar na boa Pô, que legal, hein, meu Pô, e como eu não tô entendendo nada do que eles estão falando Eles vão mostrar agora pra gente Eu vou sair daqui E você vai entender também o que é o Pereirinha e Pereirão Queria agradecer pra vocês Vamos terminar com música aqui Eu vou sair Foi Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi o Capataz Viajemos muitos dias Até chegar no fim Aonde nós passemos a noite Numa festa do divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi pareado Por um homem desconhecido Mandou-lhes... Era um lugar? Larguei Larguei de compra boiada Trataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois era unido Quando vi seu documento Me partiu o coração De saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão De saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão De saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão